Seja bem vinda mamãe a Mura Baby, essa é a loja dos sonhos, aqui tem tudo para enxovar o completo do seu bebê né Kátia? É verdade, toda a parte de confecção para os meninos, para as meninas, os kits coordenados à pronta entrega e também você pode personalizar pelo ateliê da Mura Baby, bolsas, malas, mochilas, frasqueiras, furicultura leve e pesada, as melhores marcas de mamadeiras, chupetas e ainda tem carrinhos nacionais importados e tudo para a decoração completa do quartinho do seu bebê. Vamos passear Kátia? Vamos descer? Vamos lá! Primeiro piso aqui da Mura Baby, são centenas e centenas de roupinhas, todo enxoval num único lugar, não é à toa não, porque a maior loja da América Latina são mais de 2 mil metros quadrados. Agora, além dessa parte de confecção, que você vai encontrar do mais básico até o mais sofisticado, você também encontra aqui na Mura centenas de kits para berço, para cama de babá, centenas de kits prontos, é pronta entrega mesmo. Agora, se você tem uma ideia na cabeça, se você tem um tema na sua cabeça e quer personalizar, aqui na Mura tem o ateliê próprio, você vai fazer de acordo com o seu sonho. É a loja mais completa, não precisa nem esquentar a cabeça e nem rodar por aí, tem tudo num único lugar, para os meninos, para as meninas, olha só a variedade que você encontra, a pronta entrega. E entra aqui comigo, porque a gente vai dar um passeio aqui pela loja, viu? Olha só, os kits aqui, você tem saída de maternidade, é uma variedade que realmente impressiona. E não para por aqui não, tem muitas bolsas, malas, mochilas que você vai conferir mais ali atrás no paredão. Eu quero falar um pouquinho da forma de pagamento da Mura Baby. É super flexível, você pode fazer toda a parte de enxoval em até 12 pagamentos e se preferir, até 12% de desconto à vista. A gente está falando muito de confecção, tem toda a parte de decoração também. Olha só que lindo, para a porta da maternidade ou mesmo para o quarto do seu bebê, tudo num único lugar. E é isso mesmo, aqui tem tudo em um único lugar, a loja é enorme e agora eu vou te convidar para fazer o seu passeio pela segunda parte da loja. Mas mamãe, bateu aquela fome? Olha só que delícia. Aqui tem uma lanchonete com tudo pensado para você, inclusive para você não sair da dieta. Aqui é um excelente espaço, inclusive, para o papai, para os irmãos mais velhos, tem inclusive o wi-fi. Agora, olha isso, gente. Aqui tem toda a parte de confecção, moda gestante, moda íntima também. Tudo aquilo para você não sair da moda e ficar sempre muito confortável. Agora, essa é a minha parte favorita. Olha isso, gente. É um paredão de bolsas, malas e frasqueiras. Aqui você encontra as melhores marcas do mercado. E o interessante, gente, é que são muitos os modelos. Inclusive, tem aquele modelo mais unissex que serve para o papai utilizar também, que é muito legal. Agora, outra parte muito interessante, que faz muito sucesso aqui na Mura, são os carrinhos. Olha isso, gente. Carrinhos importados. Sabe aquele carrinho que é tendência, que é lançamento, que todo mundo quer e que todo mundo fala Ah, só tem fora do Brasil. Não. Aqui na Mura Baby você encontra, inclusive, os lançamentos. E olha só, toda a parte de poericultura leve e pesada você encontra aqui e as melhores marcas do mercado. Então, já sabe, né? Não precisa viajar para fora do país para fazer o enxoval do seu bebê. Aqui na Mura Baby tem tudo o que você precisa, do jeitinho que você gosta. E não acabou, não. Tem muito mais, vem com a gente. Subimos para o segundo piso e você vai encontrar na Mura Baby mais de 50 dormitórios. Totalmente ambientados, com decorações diferentes. A gente fica até na dúvida de qual escolher, porque é um mais lindo do que o outro. Por isso que eu sempre falo, mamãe, você sonha? Vem para cá, porque aqui você realiza. A Mura tem tudo da melhor qualidade, os melhores fornecedores, toda a parte de decoração. Desde o tapete, passando pelo papel de parede, pelos móveis, pelos kits coordenados e a sala de projetos para fazer de acordo com o seu sonho. Basta você trazer a planta aqui para a Mura Baby. Vem para cá, porque não acabou, não. Porque a Fernanda vai continuar. É a Mura Baby te esperando. Vai daí, Fê. São muitas opções de quartinhos, com temas variados para os meninos, para as meninas. E o melhor é a forma de pagamento. Você parcela em até 12 vezes sem juros no seu cartão. Se quiser pagar à vista, tem até 20% de desconto. Comprando os móveis da linha alta, ganha poltrona de presente. E olha só, tem tudo para decoração do quarto do seu bebê. E se você está sem ideias, aqui tem uma sala de projetos com arquitetos aqui de plantão. São três profissionais altamente capacitados para te ajudar. E você, mamãe, do Brasil inteiro. Não se preocupa, porque eles entregam aí na sua casa através de transportadora. São quatro lojas aqui no Brasa. Essa loja que nós estamos abre de domingo a domingo, né, Kátia? Isso, com duas entradas. Maria Marculina 118 e Visconde de Abaeté 63, com estacionamento conveniado ao lado da loja. É muito fácil. É isso aí. A Mura Baby, mamãe. Aproveita. Aqui tem tudo para você. E curta as redes sociais. Corra para cá. A Mura Baby, a maior da América Latina. É isso aí. Vem. Próximo dia. Vamos lá.